E um ouvinte, que é um ouvinte do BIÉ, é o ouvinte José Augusto. Sr. José Augusto, está-me a ouvir? Sim, sim, estou. Faça a favor, Sr. José Augusto. Está-me a ouvir. Antes de mais, gostaria de saudar-vos. Obrigado. Saudar a equipe toda e o nosso convidado. Obrigado. Mas há um aspecto que é importante. Eu vou aqui, tenho aqui algumas questões a colocar. E é o seguinte. Qual é a necessidade de termos mais um partido político? Eu não vejo, sinceramente. Porque já temos muitos. Não é? Temos muitos. Eu compreendo que era tempo dos partidos na oposição unirem-se. Eu ouvi o senhor a dizer que a Unita nunca ganhou. Então, aí, eu penso que analisando o contexto político angolano, exigiria maior unidade por parte dos partidos na oposição. Porque, se não, vai ser apenas os partidos políticos e coligações de partidos políticos, vão ser apenas um meio para alguns atingirem seus objetivos, como ser deputado. Depois de serem eleitos, esquecerem-se completamente dos eleitores. Eu gostaria de dizer ao nosso convidado que estava, depois de analisar muitas questões que acontecem aqui no nosso país e o discurso sobre o estado da nação que o senhor presidente proferiu dia 15 no parlamento, cheguei com a seguinte ideia. Que tal, qualquer dia, o povo deixar de votar? Está vendo? Deixar mesmo de votar. Estava a discutir isso até com um dos militantes da Unita, o engenheiro Jonas dos Santos, e coloquei-lhe essa questão. Por quê? Imaginem, no discurso sobre o estado da nação, o presidente da república não disse, por exemplo, quais eram as políticas para resolver problemas candentes. O setor social, nós estamos a falar da segurança social, não existe em Angola. Estamos a falar do apoio a pessoas com deficiência, os velhos, os antigos combatentes, não existe. Senhor José Augusto... Se surge mais um... Sim, sim, vou já terminar. Sim, termino, porque temos muita gente à espera, sim. Sim, sim, vou já terminar. Se surge mais um partido político, para fazer o quê? Ok. Para mim, vai ser mais um... Muito bem. Pronto. Obrigado. Obrigado, senhor José Augusto Nubié. Carlos Moponda, vá lá, no meio disto tudo que este ouvinte disse, há aqui uma questão. Eu creio que você já se referiu a isso, que é a questão da unidade da oposição. Como é que você vê isso? Rapidamente, senhor... O nome dele quer, desculpa. Era o ouvinte. José Augusto. Augusto, sim, obrigado. Meu compatriota, é assim. Eu já repeti, já disse no princípio o seguinte. Nós, eu pessoalmente, não temos razão de formar um partido. O mundo não iria existir se tivéssemos uma oposição concreta. Eu já repeti que, em África, na conjuntura política africana, os partidos da oposição não chegam ao poder. Dê o exemplo, o tempo que está unido está há 54 anos. Se você ir para Moçambique, Arranamo, o tempo que ele tem. No Congo, o Brasil, o Congo Democrático, o IDPS... Quer dizer que, temos que ser sinceros conosco mesmo. Agora, aqui é um problema. Já expliquei antes que os partidos políticos que estão em Angola têm um problema. Têm dívida com o MPLA. Quero ser muito claro. Os partidos que hoje temos de oposição têm dívida com o MPLA. A dívida não é dinheiro. É uma dívida que o ser humano não paga. A dívida é de vida. Eu disse que o MPLA poderia acabar com toda a UNITA nas matas em abril. Entre fevereiro, que mora, em fevereiro, março, abril, a UNITA acabaria. E o MPLA tinha direito. E isso não aconteceu. Eles lhes dão amnistia. Então, nós não podemos acertar alguém. E você imagina que você dá uma amnistia e para você pensar que amanhã vai lhe tirar no poder? Não pode. Mas qual é a sua posição sobre a unidade da oposição? A oposição não está unida, nunca foi unida. Não vamos nos enganar. Quando vimos, por exemplo, nas eleições, acabam de perder. Apareceu em uma mesa conjunta, a UNITA, a FENELACA, a CPRS. para poderem falar porque, ah, perdemos, vamos tomar medidas. Mas isso não é a União. A União faz-se no princípio. Por exemplo, agora, neste momento, os partidos deverão unirem-se para ver como é que iriam combater o MPLA em 2022. Porque essa eleição vai fazer com que o MPLA completa 52 anos no poder. Meio século. E nós pensamos que a oposição nunca fez nada para unir-se. E como é que o mundo pode mudar isso? O MUNA escreveu um documento chamado Fio do Império, entregou as partidas. Eles têm. Estamos ouvindo agora. Demos um documento onde pedimos que toda a oposição se une. Até nós mesmos. Vamos nos unir. Tenhamos só um presidente, um só candidato à presidência. Evitemos Picabelli, Samacuva, fulano. Nós todos unidos. Um bloco só. Esquecemos ainda as questões partidárias. Mas criamos um bloco só. Não uma coligação, mas um bloco que escolha um candidato. A questão do parlamento é que mata as pessoas. Porque pensam que se temos um presidente, é a questão do parlamento. Então, nós demos o documento, explicamos todos os documentos. Aliás, na Voz da América também enviamos uma cópia. Vocês têm uma cópia aqui da dona Guedes. Mas admiramos que toda a oposição negaram o documento. A oposição negaram o documento. Querem participar nas eleições. Como sempre, participaram divididos. Mas até dizem que a União faz a força. Se a União faz a força. E como é que não conseguem? Pronto. Eu quero dar tempo aqui à Mayra. Mas nós temos um ouvinte à espera. Temos um ouvinte. O Sr. Estevão Nzus e Silva. Exatamente. Vamos ouvi-lo. E depois vamos então às redes sociais. Obrigada. Sr. Nzus e Silva, está a me ouvir? Estou a ouvir, sim. Muito bem. Faça a favor. Boa tarde a todos. Boa tarde a toda a equipe. Convidado, doutor Carlos, o presidente, o líder do mundo. Obrigado. Agradeço pela oportunidade. A minha pergunta é a seguinte. Eu vou ser muito rápida. Qual é o plano do mundo? Qual é o plano do mundo? Que é o movimento da União Nacional. Que acabamos de conhecer, de saber. Qual é o plano para conquistar o povo angolano? Porque ultimamente nós vimos da diáspora. Nós que estamos na diáspora tem povo angolano em todos os casos do mundo. E já não acredito na política angolana. Porque nós na diáspora nós vimos como é que é feita a verdadeira política. Então, qual é o plano do mundo para poder conquistar de novo, resgatar a confiança do povo angolano para que o povo possa mais uma vez acreditar na grandeza da sua pátria? A minha segunda pergunta é, qual é o projeto do mundo sobre a Comissão Nacional Eleitoral? Porque todo mundo sabe que a Comissão Eleitoral de Angola é realmente comandado pelo partido que está em regime, o MPLA que vai fazer 50 anos, sei lá. E será que o mundo, quando um dia tomar a autoridade angolana, tomar o posto para governar, será que o mundo vai poder colocar esse plano de, sem linha comissão nacional eleitoral, como uma área, um setor privado ou um setor particular somente para os membros do mundo? A minha terceira pergunta é, o que é que o mundo vai fazer para combater a corrupção? Porque agora não são somente esses dois indivíduos que estão presos. Eu fico do ex-presidente. Obrigada. Nós temos vários membros do governo que ainda estão no parlamento sentados. Pronto, obrigado. E qual é o projeto do mundo para combater essa área de corrupção? Era o senhor Jesus e Silva, pelo que eu percebi, ele está, não está em Angola, está no estrangeiro. Está no diáspora. E ele, para, há aqui duas perguntas. Exatamente, está em Montreal, no Canadá. Ah, no Canadá, muito bem. Olha, estive lá recentemente, aqui há uns dias atrás. Muito bem. Olha, senhora... Desculpa, agora fiquei... Senhor Carlos Ponda. Agora eu ia chamar o Jesus e Silva. Exatamente. Senhor Carlos Ponda, portanto, este ouvinte fez aqui duas perguntas. Vá lá, esta questão do combate à corrupção e da Comissão Nacional Eleitoral e a conquista. A conquista do povo, exatamente. Obrigado, Zuzi. É assim, essa é a razão pela qual eu estou a repetir de novo que o povo angolano está cansado com a política, porque a política de Angola, temos dois grupos, o grupo do regime e da oposição. Hoje temos que criar o grupo da solução. Nós tentamos dar os documentos à oposição, negaram. Eu pergunto, por que a oposição tem que negar um documento que requer que todos nós sejamos unidos e combater o MPLA, todos unidos? Por que negaram? Negaram porque sabem que não podem. O que eu disse, os partidos políticos em Angola, os angolãos estão cansados porque também é uma coisa, não querem vir. Por exemplo, o jovem que nasceu em 2002, em 2022, terá idade de voltar. Percebeu? E se nós não contarmos onde saímos, o passado, aonde estamos, não vamos avançar nada. Então, por isso que nós criamos algo fora de Angola e introduzimos dentro. Nós angolãos temos um processo, por causa que tudo que se cria fora é errado, é errado. Mas a verdade é que o MPLA tira o que está dentro de Angola e leva fora. Eles têm tudo que está fora. Nós estamos aqui fora para levar o que nós temos aqui fora, dentro de Angola. Agora, o problema que nós temos é que os angolãos devem acreditar que deve haver uma mudança. E vou repetir aqui, não temos a força da oposição que pode lutar contra o MPLA. Aliás, enfrentar o MPLA. Porque se for acreditar pelo MPLA, é a razão pela qual o mundo surge. Com novas ideias, com um plano federal para podermos mudar a situação de Angola. Se isso não acontecer, o povo angolano nunca vai ter mudança em Angola. Sr. Carmo Ponda, eu vou aproveitar nesta questão de ser um partido que foi criado fora de Angola, ou está a ser criado fora de Angola. Há quem pergunta, há várias pessoas a perguntar, quando é que Carmo Ponda vai voltar para Angola e quando é que acha que vai ter esse dinheiro para voltar? Eu volto para Angola a qualquer momento. Pode ser por um mês, há dois meses eu volto para Angola. Temos uma reunião na Europa, o mês que vem, vamos reunir todo o Conselho Político e temos um evento grande, vamos reunir essa questão. Mas a verdade é que nós não queremos voltar. Eu não quero voltar. Eu, como pessoa, volto. Mas o MUNE, como organização política, não vamos regressar em Angola nas condições que os outros estão. Você não vota para Angola para ser ameaçado pelo MPLA e quer te dar o pão, quer te dar a água, você não pode falar nada. Nós temos projetos, por exemplo, para uma rádio, projeto para uma TV, projeto para um jornal. É muita coisa. E nós estamos com as pessoas que estão fora a tratar os assuntos para nós abrirmos... Não termos a dependência do MPLA. É isso que poderá fazer ao MUNE um partido diferente dos outros. Os outros, todos os meses, recebem um cheque. E nós não queremos isto. Muito bem, senhor. João, havia ainda mais uma pergunta do nosso ouvinte, que era a CNN sobre o Conselho Político. Exatamente. A questão da CNN, não é preciso o MUNE chegar no poder? Não. Essa é uma outra razão pela qual nós admiramos bastante. Como é que os partidos da oposição perdem as eleições, repito, perdem as eleições desde há muitos anos, 92, 2008, 2012, 2017, mas não levantam-se para dizer que, olha, temos que mudar uma coisa. Não querem. Quando o MPLA quer chamar uma eleição, vem participar. Eles vêm. Ganham. Vêm mais, ganham e perdem. Então, essa questão é muito difícil. A questão da CNN, nós escrevemos no Filho do Império que o partido da oposição tem que se reunir junto e fizemos um apelo ao regime que a CNN tem que mudar. Não precisamos do Conselho Nacional Eleitoral, mas de um colégio nacional eleitoral, onde a oposição coloca elementos. Não temos um presidente, mas tem um colégio. Como temos feito o colégio em 1975, no período de transição, que durou pouco, então teremos, dentro da direção da CNN, o grupo da oposição e o grupo do regime. Então, esse todo o grupo ia dirigir à CNN e criar-se um sistema eleitoral perfeito. Mas, por enquanto, se não fizermos isto, teremos os mesmos problemas o MPLA vagar sempre. Estamos a correr contra o tempo e há perguntas aqui que valem a pena colocar. Não falou dos projetos do MUN para a educação e eu pedia-lhe para tirar o som do seu... Ok. Não tem problema. Portanto, há quem pergunte, não falou sobre os projetos do MUN no que toca à educação. Temos também aqui um outro ouvinte nosso, Malone Quilolo, que pergunta se o seu partido pensa, se algum dia tiver algum poder, pensa em pagar fundo de desemprego e como é que pode-se pagar esse fundo de desemprego e como é que se pode inserir os quadros, os jovens quadros angolanos no mundo do trabalho, porque há muita gente desempregada e não tem como, não há vazão para essas pessoas. Calma, Ponte, eu vou lhes dar um minuto. Exato. Não posso lhe dar mais. E eu peço desculpa desde já a todas as outras perguntas que não pude colocar. Infelizmente, o tempo é este. Eu diria o seguinte. Pagar o desemprego, pagar o desemprego das pessoas, a reforma, isso parte do Estado organizado. E se as políticas forem bem organizadas, tudo acontece. E deve acontecer. Nós reconhecemos que em África é um pouco difícil de acontecer isto, mas nós temos um programa econômico que poderá facilitar esse processo. É o que chama-se o autossustento. A Angola tem que produzir algo. Não podemos depender de dívida que vem de fora. Nós temos que produzir. E nós temos como produzir. Temos o café. Temos o UAMB tinha... Tinha a indústria. A indústria. Tudo acabou. Então, nós temos que repor tudo aquilo a funcionar. As fazendas. A agricultura. Então, tudo isso... Pronto. Obrigado. Olha, desculpa, mas aqui não há prolongamento. É verdade. Então, pronto. Eu quero agradecer a Carla Ponda, líder do recém-formado Movimento da União Nacional. Foi, sem dúvida, um programa muito vivo. Foi. E quero agradecer a todos os ouvintes, mas quero lembrar que sempre que quiserem participar pelo telefone, têm que mandar o número. Não basta mandar só uma vez. Têm que mandar sempre o número. E, portanto, aos outros ouvintes que estiveram pela internet, pelas redes sociais, eu quero agradecer também, eu e a Mayra de La Salete. E desculpem por não ter tido tempo para mais. Mas não se esqueça, se é sexta-feira, é dia do Angola. Fala só. E a Mayra de La Salete. E a Mayra de La Salete. E a Mayra de La Salete. Obrigado.